E aí pessoal, belezinha? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, né? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco. Mete um like, se inscreva no canal e hoje tô indo lá em Montes, claro, só dar uma passeadinha ali. Só que o ruim, quer dizer, é bom e ruim, né? É igual eu falei, tu tem o lado bom e tu tem o lado ruim. Tava precisando aqui de chuva, não tava? Então choveu bastante, obrigado meu Deus, pela chuva. Tem que agradecer, gente, tem que agradecer por tudo. Então o que que acontece? Choveu bastante e aqui nessa região de Francisco Sá até Montes Claros e também subindo a Serra 251, no sentido Bahia, é muito perigoso nessa época, né? Infelizmente é muito perigoso mesmo, porque quando chove, as primeiras chuvas ali, tem muito carro que desliza na pista. Então a gente tem que andar com extrema cautela, beleza? E o que que acontece? O problema maior, o assunto aqui, o foco não é esse que eu tô falando, mas eu tô apenas ressaltando um pouquinho em relação a isso, ok? Deixando um alerta pra vocês aqui. Pessoal que nunca veio nessa região aqui de Minas, toma cuidado na Serra 251, beleza? Sentido aí pra Bahia, porque ali é uma região onde acontece muitos acidentes e muitas vezes é porque o pessoal não conhece a estrada. Então, o que que acontece? O pessoal anda bastante, aí quando chega na Serra, ou aqui ó, nesse trecho, onde também é extremamente perigoso, os carros desenvolvem muito, né? Porque tem muitas pessoas que moram em cidade, onde tem pista duplicada e tal, aí o cara pode se envolver bastante. Aí quando pega uma BR, às vezes não tem paciência de esperar a carreta, o carro e tal. Aí mesmo que cacete passa, porém choveu antes e tem óleo na pista. Só que a pessoa não vê. Às vezes ele olha pra pista, aparentemente tá seca, aparentemente, mas na verdade o óleo tá bem daquele jeito. Porque as carretas, quando o sol tá quente, elas vão descendo, né? Vão freando ali, também vai andando muito e tudo. Aí vai ficando óleo ali naquelas regiões. Aí quando chove, menino, tem que tomar muito cuidado mesmo. Então os primeiros carros, as primeiras carretas que vão passando ali, automaticamente vão limpando, né? Que vai passando as rodas, passando as rodas, passando, passando, passando. Vai limpando. Mas os primeiros veículos que passam nesse trecho, em alta velocidade, aparentemente tá tudo ok, pode acontecer problema. Então vocês aí que não conhecem aqui a região, tomem muito cuidado ao pegar a BR, aqui nesse trecho, por causa desse perigo aí. Principalmente quando der essa chovadinha antes. Tá certo, gente? E outra coisa, muito importante. Agora é o assunto principal do vídeo. Obrigado a vocês que tiveram paciência. em ficar me escutando, né? Gostou da dica, de tomar cuidado? E também sobre a questão aqui do trecho? Então deixa um like, pois é muito importante, tá bom? Clica aí no joinha, comenta aí embaixo qualquer coisa. Se não tem nada pra comentar, coloca o emoji, ó. Beleza? Aí, gente, vou mostrar no vídeo passado mesmo, né? No nosso outro canal, em relação à questão de uma cachorra. Quem não viu, dá uma olhadinha lá, fazendo favor. Uma cachorra que ela tava com medo, e o medo tava fazendo ela querer até mesmo morder, né? Tava querendo até mesmo fazer morder, tipo, batia e tal, rosnava para o dono, né? É, tanto mesmo que o dono mesmo me relatou lá, que brincou com ela, ela pulou no colo. Ele pegou ela no colo, que tava brincando com as outras cachorras também. E ele pegou ela no colo, e a cachorra rosnou pra ele. Aí é difícil, né, gente? Não imagina, você tem aí, seu cão, que você tá brincando com ele. Aí o cachorro, de boa, você não fez nada com o cachorro, o cachorro vai te rosna. No seu colo, o cachorro te rosnar, tá morder no seu colo, vai fazer o quê, né? Aí eu tava conversando com ele, talvez, possivelmente, né, essa cachorra talvez ela pode ter um problema de visão, né? Pode ter. Porque a partir do momento que uma pessoa, né, o dono da cachorra e tudo ali, tá próximo à cachorra, e ela tá bem, tá tranquilo. Às vezes tem esse comportamento, é o que eu tô falando. Às vezes tem esse comportamento. Aqui, gente, é essa descida aqui que é perigosa. Vou ver se dá pra virar aqui um pouquinho. Essa descida aqui, ela é perigosa. Tem radar aí e tudo, né, 60. Mas o que que acontece aqui? O radar tá aqui, tá? Nós passamos aqui, bonitinho e tal, beleza? Aí, na hora que chega aqui, mais ou menos, os caras aceleram, entendeu? Acelera muito. Aí, naquela curvinha ali, é um perigo. E tem a outra lá na frente, que é mais perigosa que essa aí. Mas voltando ao assunto, bora voltar ao assunto. Voltando ao assunto, o que acontece? Quando o cão tem medo, infelizmente, pode causar problema. Porque o medo também faz o cão morder. Nunca é sempre o cachorro mordeu porque é bravo. Não. Às vezes mordeu porque não tá com medo, né? Então, não pode colocar isso como padrão. Ah, o cachorro mordeu é porque é traiçoeiro. É porque é bravo. Entendeu? Ah, é porque foi espancado. É porque... Não, não. Às vezes é medo. Às vezes é só medo. Mais nada. Só mente medo. Olha, tio. Só mente medo. Então, observe sempre o seu cão. Isso é muito importante. Então, quando você tem um cão, por exemplo. Olha, cachorro. Você vai sair na rua. Ela não quer sair. Ela simplesmente empaca. Não quer ir. Muitas vezes, o que acontece? Quando sai na rua e o cachorro empaca, ele não vai. E a pessoa pega no colo. Opa! Já, né? Já começou a entrar um outro gatilho aí. Ela vai entender o quê? Se eu sair na rua e dar a birra, ela não pega no colo. E leva pra dentro de casa. Né? Isso acontece muito. Então, tem que ser o contrário. Tá querendo sair com o cachorro mesmo? É um cachorro pequeno, né, gente? Vai que eu vou pegar aí um cachorro ali de... 70 aqui pra pôr no costo. Tem que ser um bodybuilder aí, né? Aí, ali mesmo, tá vendo uma carreta quente atrás ali, né? Tá vendo? Vocês vão ver ela. Eu tava observando, ela saiu cortando todo mundo. Ela tá numa distância tremenda e já tá vindo cortando. Vou até reduzir aqui um pouco. Porque esse povo apressado, eu gosto de deixar passar. Sabe por que que eu reduzi? Olha se eu tivesse acelerado. Olha lá na frente. Viu? Ele já ia entrar numa faixa contínua. E tá vendo lá? Olha lá, olha lá, olha lá. Tá doidão. Tá doidão. Esse aí tá doidão. Vocês viram lá? A doideira? O cara meteu o bico. Meteu o bico. Olha lá. Ué! E aí, e aí? Esse aí tá malucão demais, hein? Então, na BR aqui, tem gente de todo jeito. Todo jeito. Então, você pode andar certinho, bonitinho. Que às vezes você topa com uns doidão assim, ó. Entendeu? Então, quando você topa com uns doidão, olha lá onde que ela entrou. Pode entrar aqui? Comenta aí, gente. Pode entrar? Pode entrar mesmo? Olha lá. Olha lá. Tá? Então, olha lá que doido, velho. Olha. Viu? Vocês viram? Quase que bate no carro. O carro tá tirando acostamento do outro lado. Então, tipo assim. Aqui tem que tomar muito cuidado. Mesmo. Mesmo. De vez em quando a gente se depara com uns caras desse jeito. E você acha que, tipo assim, ele fez isso e ele para? Com certeza não. Ali na frente, ele vai fazer a mesma coisa. Eu tava observando ele lá atrás, pelo retrovisor. E eu vi que ele vem fazendo isso desde lá de trás. Ele anda com o caminhão, a carreta, sei lá. Como se fosse um carro pequeno. Né? E aí, que tal o perigo? Aqui, qualquer coisa, mostrar um pouquinho. Aqui dá pra mim mostrar. Ele tá lá na frente, tá vendo? Aí ele pega na faixa, de fora a fora, daquele jeito. Eu tô andando aqui, gente. Comendo um pouquinho de faixa. Porque eu tô indo no retrovisor. E a pista atrás tá livre. Não tem ninguém vindo. Beleza? Tá tranquilo. Tá suave. Mas, voltando ao assunto. Vamos voltar ao assunto. Vamos voltar ao assunto aqui. Que se você ficar olhando BR, você fica até com medo. Porque tem uns caras doidos demais na compra. Aí tem que olhar pro retrovisor aqui, ó. Olha também o da direita. Pode olhar. Ah, mas ninguém vai passar aí. Não passa. Então, os caras que é doido, esfunda e passa. Não sei porquê, mas tem uns caras que fundam. Trapaça mesmo aqui, morta e tal. Aí tem que olhar tudo. Olha tudo. Porque é bom que tem até teto solar, você vai até pra cima também. Então, tipo assim. São situações que a gente tem que ter cautela, né? A gente tem que andar no trânsito se preocupando com a gente e com o próximo. Quando você olha no retrovisor, que você vê o cara vindo com a carreta assim, ó. Desse jeito. E você vê que lá na frente tá vindo um carro. E ele, óbvio, né? Que ele é mais alto. Ele tá vindo mais do que a gente. Quem tá no carro baixo. Ele tá vendo que tá vindo. Então, o que que acontece? Quando o cara não sai, ele viu e ele continua na faixa. Você pode ter certeza que esse cara com certeza já causou alguns acidentes. Com certeza. Porque ali atrás mesmo. Os carros saiu. Os carros não. O carro, né? O carro saiu. Né? Tranquilo. Beleza. Só que se ali não tivesse acostamento, aí ia fazer o quê? Não é? Se fosse uma ponte, como é que ia fazer? Na frente. Vocês viram que tinha uma ponte. Então, é muita coisinha. Vamos voltar ao assunto. Vamos voltar ao assunto. Vou prestar atenção aqui no trânsito. Porque eu não tô pegando o celular. Não tô nada. O celular só tá aí. Tô de olho aqui nos radazinhos também. Pra não ser batizado. O que que acontece? Quando você tem um cachorro, e o cachorro ele é muito medroso, é igual eu já falei. Tem que tomar cuidado que ele pode morder até o dono. Aí tem gente que fala, não, esse cachorro é doido. Esse cachorro é traiçoeiro. Esse cachorro morde até o dono. Mas não é bem assim a situação. Não é assim não. Não é assim não. Mordeu por quê? Qual que foi o gatinho? Ah, não quero saber não. Esse cachorro é bravo. Esse cachorro quis morder, ou mordeu, ou algo do tipo. Eu quero doar. Calma, moço. Vamos embora analisar como é que é o cachorro, moço. Pra ver se tem a necessidade do alce. Não tem? Não é isso? Vamos estudar o caso. Né? É a mesma coisa aí com advogado. Ah, fulano de tal fez isso, aquilo, aquilo outro. Por causa disso, disso. É fez, é fez, é fez. Pera aí, pô. Tem que analisar os dois lados. Né? O lado A e o lado B. Tá. Fez isso, beleza? Nossa, só fez mesmo? Fez. Mas que motivo esse pessoal? Não fez nada. A pessoa chegou e fez isso. Fez do nada. Quando você vai analisar os fatos, você vai ir atrás, talvez a pessoa que teve problema, talvez venha amolando a outra durante muito tempo e a pessoa chegou. Uma hora que ele não aguentou aquilo, né? Ele não aguentou aquilo. Aí ele pegou e fez o quê? Simplesmente, simplesmente foi lá e o estuprinho já tava desse tamanho e explodiu. Né? Então, cada caso é um casco, isso que tem que averiguar ambos os lados. Na questão mesmo de cachorro e cachorra que são medrosos, pode morder? Pode. Pode morder quem? Qualquer um. Qualquer um. Infelizmente, pode morder até uma criança. Porque o medo motiva o animal a se defender. Se você está num local e você tá com medo, infelizmente, uma hora ou outra, se alguém chegar perto e for fazer alguma coisa com você, você vai querer se defender. Não vai? Pois é. Muitas vezes, é no medo que a pessoa fica corajoso, entendeu? É no medo que a pessoa tem coragem e é na fraqueza que a pessoa tira força. Você pode reparar isso, o limite do limite, entendeu? É tipo chegar ali no order block. Então, é uns negócios muito doidos. Então, a questão mesmo dessa cachorra, ela tava pra adoção, gente. O rapaz mesmo tava com o intuito até mesmo de doar a cachorra. Porque, como ele tem criança na casa, ele tava, né, com um pouco de receio de ficar com essa cachorra lá, tá? Aí eu falei com ele, não, traz ela aqui e eu vou ficar com ela aqui três dias. Vou olhar qual que é o caso da cachorra, vou ver como que é essa cachorra. Aí eu te devolvo ela. Porque, o que que acontece, gente? Eles têm a cachorra pelo fato que acompanha o canal e o filho dele gosta muito de pitbull. Aí eles colocaram até pneu para o cachorro morder e tal. Mas, infelizmente, a cachorra não mordeu o pneu. Vocês viram lá como que é a questão do comportamento, não é? Então, tipo, se uma cachorra é daquela, daquela forma, pra ela ter um drive ali, pra poder morder um pneu, gente, é um pouquinho difícil, entendeu? É impossível? Não é impossível. Não é impossível. Pode acontecer? Pode. Mas, antes disso tudo, tem que passar por um processo. E esse processo leva tempo. Primeiramente, quando a gente sai na rua com um cachorro que tem medo, no meu ver, gente, cada caso é um caso, cada um faz da forma que acha correto. O que que acontece aqui, ó? Se você, por exemplo, pega um cachorro, né? Você pega um cachorro, vai sair com ele na rua, e o cachorro tá empacando, tá travando, tá dando aqui esse pinote, quem olha de fora e vê, acha que você tá maltratando o animal, mas não. Você tá apenas tentando incentivar o animal a andar. Entendeu? Só tentando incentivar o animal a andar. Ixi, pelo visto, eu vou pegar chuva, cara. Peraí que eu tenho que prestar atenção aqui no trás. Ó, lá na frente, ó. Pelo visto, eu vou pegar uma chuva. Então, o que que acontece? Quando a gente sai com um cão na rua, a gente pega o cachorro, sai com um cachorro na rua, e o cachorro tá empacando muito, ó, tá chegando a chuvinha, viu? Quando o cachorro tá empacando muito, se você pegar a guia e puxar a guia para o cachorro andar, o que que vai acontecer? Se você não tá querendo ir pra algum lugar e alguém pega seu braço e puxa, o que que você vai fazer? Você não vai puxar o contrário? Hã? Se alguém te dá, por exemplo, a nota de cem, e fala, toma, segura, é sua, meu filho. E depois, mesmo tempo, ele fala assim, ó, vou te dar mais não. Né? Vou te dar mais não. Tipo assim, você segurou ali, você tá precisando daqueles cem contos, você vai segurar, não vai? Então, a partir do momento que você segura e o outro segura, um puxa de um lado, o outro puxa do outro, vira o que? Um cabo de guerra. Ok? A mesma coisa é a guia, mesmo numa coleira ou em um peitoral, entendeu? Mesmo em uma coleira ou em um peitoral, o cachorro ele vai empacar. Então, o cachorro, infelizmente, empacando, aí atrapalha muito mesmo, né? Infelizmente, aí, atrapalha muito mesmo, infelizmente, a questão do passeio. Então, pra poder passear de uma forma mais segura, o que é que tem que fazer? Tem que tomar cuidado. Porque cada vez mais você vai andar com o animal. E o animal, infelizmente... Né? O animal, infelizmente... O que é que tem que ir? Mas, tá em cima já da placa aí, não vou não. Vou não, tem uma curvinha ali, eu conheço aqui e eu sei como é que é. Aí, o que que acontece, gente? Ô, o bichinho tá fazendo barulho inchado. Ó, gente, ligou o pistaleta aí, gente, ó. O que que aconteceu? Ligou o pistaleta. Vou ligar o meu também. Parece que o bichinho aqui tá com... Tá meio perrengue ali, tá? Aí, quando o cachorro puxa pra um lado... Quando o cachorro puxa pra um lado, e você puxa o lado oposto... O cachorro vai ter a reação de puxar também, tá? Então você fica puxando para um lado, o cachorro puxando para o outro lado... No retarda. Que tanto carro é esse atrás de mim aqui? Cheio de carro, brotou um monte de carro ali. Puxei. Acho que é o pessoal que tava... Ó, o fluxo aumentou aqui um pouco. Eu acho que é o pessoal que tava almoçando, né? Aí sai dos postos e pega a BR de novo. Ainda bem, graças a Deus, o pessoal aqui tá andando com resposta. Tá mais tranquilo. Porque tem um camarada aí e, meu Deus do céu. Não adianta ter pressa, gente. Não adianta. Não adianta ter pressa. Eu já tomei meu café. Já comi meu bolinho. Né? Então... Puta p***. Quebrou o trem. Oh, quebrou a parada, velho. Oh, retarda. Como é que pode, cara? Tô sem limpador. Meu limpador quebrou um lado. Oh, misericórdia. E não posso ligar. Se ligar ali vai arranhar o vidro. E agora? Meu limpador voou pra cima. Eita, nós. E agora? Errou. Vou ter que chegar lá. Mó que caçou um lugar lá pra não comprar um limpador e pôr no carro. E se eu ligar ali agora, o... Olha, vai... Ixi, arranhou o vidro fora fora. Deu um ranhadão. Se eu ligar ali agora, vai arranhar tudo. Vai arranhar tudo. Vou ter que parar aqui no posto. Pra mim ver como é que... O que é que eu faço aqui. Olha lá, viu, mano? Como é que pode? Quebrou o trem? Não, 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 não vai, não. Quebrou. Não, 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 não. Quebrou o trem, viu, gente? O que eu faço agora? O que é que dá pra improvisar, viu? O que é que dá pra improvisar, viu? O que é que dá pra improvisar, viu? Ok, tá começando. Eita Deixa eu ver aqui agora se vai Nossa Deixa eu ver se a gambiarra vai funcionar É, não saiu não Sabe que aqui no posto Sabe que aqui tem algum lugar que arruma isso no posto? Quebrou o trem Só viu o trem voando pra cima Dando retrovisorzinho Retrovisor não, limpador, retrovisor É Vou ver aqui se Agora eu vou ter que ver aqui se é o AX Ou eu vou embora assim mesmo Acho que eu vou embora assim mesmo O negócio é passar no posto policial DG Será que esse bichinho vai aguentar? Ah não, eu vou embora Eu vou embora desse jeito Pegar com Deus Vamos embora Bora Vai ser merda Que droga cara Quebrou o negócio Eu até achei que era alguma coisa Que tinha voado na frente do carro Sabe Na hora Quebrou o bichinho Eita O que eu tava falando? Ah tá, tava falando do cachorro Tava falando do cachorro Então O retardo aqui tá brabo Boa situação É Aqui maneirou um pouco Maneirou um pouquinho aqui Aí eu vou ter que ver Um O limpador Aqui na região Quase não chove Esse limpador com certeza Raramente Né O ex-dona A ex-dona Ex-dona né Na verdade era de uma mulher Acho que raramente ela ligava E agora será que Montes Claros Deve achar Nenhum Montes Claros O limpador do Golf Golf 2005 Oh bebê Fiquei sem o limpador Ou ainda bem Que é o direito Né Porque se fosse o esquerdo Hum Misericórdia Se fosse o esquerdo A gente tinha Tinha dado ruim Ó lá né Fica ligando muito Ele aqui agora Não economizar ali O plástico Moço Mas deu um reãozão No vidro Cara Que foi o ferro Que pegou O ferro pegou Bem no vidro Aí gente O que que acontece Cachorro Vamos voltar O assunto do cachorro Cachorro Muitas vezes Morde porque tem medo Muitas vezes Morde porque Tá agressivo Todo animal Que tem dente Sim Ele pode um dia Morder Independente da espécie Ah mas Tal bicho tem dente E não morde Ué Você não sabe A hora que ele briga Com outro bicho Da mesma espécie Você acha que ele Não vai morder não Né Pode morder Dependendo da hora Pode morder Por que que Deus Colocou dente na boca dele Foi pra ele mastigar Não foi Então se foi pra ele mastigar Então a hora que o bicho Pega Pode acontecer Que ele morde Né Mas vamos voltar No assunto Aí gente O que que acontece É Moço Ou Não é por nada não Mas ali Esse negócio Quebrou aí ó Isso aí foi um perigo Gente Não foi Você tá doido Moço Esse trem aí Pra O cara Uma pessoa afobada Ele pode até Descontrolar o carro Não pode Pra Ficou parecido Que eu não vi Um trem bateu Eu não vi Que doideira Mas bem que Ela tava fazendo Nheco 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 Aí até fez nheco 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 Quebrou o trem Aí É A questão lá Igual eu tava falando Olha só É A questão lá Que eu tava falando A questão Do pessoal lá Que levou a cachorra Né Levou a cachorra Pra mim poder dar uma olhada O sonho deles Era ter lá o pitbull Pra pegar pneu e tal Mas no caso mesmo Da cachorra Dificilmente Abriu os vidros aqui Que nós tá passando Que nós vamos passar aqui No posto policial Só que os vidros aqui É um pouco escuro Né Então É bom abrir os vidros Pra poder evitar Problema Né O áudio aí Com certeza Deve ficar ruim Mas faz parte Então Levou lá Pra mim poder dar uma olhada Só que o manejo Que eu ia fazer É o mesmo manejo Que eu passei Pra eles Fazer o manejo Né Questão aí Da importância Passando o posto policial Com plástico No retrovisor Retrovisor não No limpador Eita Então o que que acontece Se a gente Parar pra pensar Né Em relação a tudo isso É um pouco Chato Né É um pouco chato Por quê? Porque tem gente Que às vezes Tem paciência De cuidar do animal E tem gente Que não tem paciência No caso lá mesmo Do Daniel E o filho dele Eles tem paciência De mexer De lidar Eles tem carinho Com o animal Mas tem animal Que infelizmente Acaba o quê? Acaba querendo morder Por causa do medo Aí a pessoa Quando infelizmente Não entende um pouco Ali o que que tá acontecendo Aí ó O que que eu falei? A moto passando do lado Ó Aí ó Viu? Cortou pela direita Não pode Ó lá Vai embora Tá vendo? Estou falando aqui Da BR É o que eu tinha falado Lá em cima Toma cuidado Porque às vezes Você tá andando aqui De boa Tem um buraco aqui Ou então Tem um caminhão Te cortando Você joga pra direita Aí você te Meu celular parou Meu celular parou De gravar Não sei se filmou Mas tinha um motoqueiro Ali que ele cortou Ele cortou pela direita Mas gente É isso Esse é o fluxo A gente tá indo Aqui na manha Daqui a pouquinho Com fé em Deus Eu vou estar lá Em Montes Claros Com segurança Pegar com Deus Que a chuva Não engrosse Muito nesse momento É igual eu falei A gente tem que agradecer Obrigado meu Deus Pela chuva Ele tá precisando de água Mas tem hora Que tem esses perrengues Infelizmente tem hora Que tem esses perrengues Olha o limpador O que virou Voou longe Aí eu vou ter que ver Acho que eu compro Outro lá em Montes Claros Hoje ainda Pra tá colocando Eita É complicado Gente mas é isso O vídeo ficou Um pouquinho grande Mas muito obrigado A você Que acompanhou até agora Olha o radazinho Olha o radazinho Olha o radazinho É menino Radazinho aí Gosta de dar presente Pro povo Infelizmente Olha aqui a chuva Maneirou um pouco Maneirou um pouquinho Mas é isso Minha bateria também Tá quase acabando E é isso Agora que eu tiver lá Em mostrado Qualquer coisa Eu vou gravar Uns dois vídeos lá Bater no papo Trocar uma ideia com o Debra Eu vou abordar Alguns assuntos Mas resumindo Se você tem um cão Que ele é medroso Um cão Que as vezes Quer morder Né Um cão que tá Te estranhando Procura Ver os gatinhos Tá bom E nem sempre Ô retardo Nem sempre Quando o cachorro É assim Quer dizer que foi Foi espancada Alguém bateu no animal Alguma coisa do tipo Beleza Nada a ver Mas é isso Fiquem do outro com Deus Mete um like Você que acompanhou Até agora Um forte abraço E até o próximo vídeo Vou virar a câmera Só pra vocês Acompanhar um pouquinho O percurso aqui comigo Beleza Tamo junto Obrigado Meu Deus Meu Deus Foi uma poeira Aqui Eu não gosto De andar colado No fundo de carro Não Perigoso demais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá.